Música Chegou a hora do esporte, o Jossiano já está aqui, muito boa tarde Jossiano, vamos começar aí falando sobre o Campeonato Paulista Sub-20 da primeira divisão, o Cavinho, o time do técnico Ailton, melhorou Jossiano? Olá Luciano, olá a todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal, melhorou sim viu Luciano, apesar da vitória, primeira vitória na competição não ter vindo aí nessa rodada, mas o time mostrou evolução e quase, quase teve uma sorte melhor jogando em Rio Claro, o jogo foi no sábado pela manhã contra o Velo Clube, a Votopranguense saiu na frente no placar, um golaço, aliás, chute de longa distância, marcado pelo volante Alef Zuri, aliás o Alef que é aqui da região, é da cidade de Cardoso, só que o que acontece Luciano, a Votopranguense viajou para Rio Claro de madrugada e tem vários fatores aí que influenciaram, o time ainda no primeiro tempo teve uma queda no rendimento, o time do Velo Clube empatou o jogo e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, no segundo tempo foi uma história totalmente diferente, aos 10 minutos de jogo aí a Votopranguense ficou com o jogador a menos, teve um lateral expulso e buscou o resultado, o gol de empate mesmo com jogador a menos, teve várias chances de gol Luciano, e o gol veio mesmo, o gol salvador aliás, veio no finalzinho do jogo, aos 40 minutos do segundo tempo contra a cena, final Velo Clube 2, Votopranguense também 2 e agora o time do Cave tem a semana inteira livre de trabalho aí, para no final de semana, no sábado, na Arena Plínio Marim, jogar contra o Oeste de Itápolis, aliás o Oeste que tem sido saco de pancadas em algumas rodadas do campeonato, levou várias goleadas, viu Luciano? Então, o torcedor, pessoal que gosta aí do futebol, no sábado tem jogo na Arena entre Votopranguense e Oeste uma vitória contra o Oeste, coloca o time de novo no campeonato. Isso aí Luciano, agora falando, saindo de um campeonato e indo para o outro, que aliás é o mais rico do mundo, a Liga dos Campeões da Europa, não deu para o Atlético, né? A gente torceu, mas não deu, Real aí, décimo primeiro título. É isso mesmo, Luciano, apesar de estar torcendo para o Atlético de Madrid, eu tinha um palpite que na hora da decisão mesmo, ia pesar um pouco mais esses jogadores medalhões que o Real Madrid tem, jogadores consagrados, como Cristiano Ronaldo, como Benzema, como Bailey, enfim, foi o que acabou acontecendo. O Atlético de Madrid que vinha fazendo atuações espetaculares, tomou um gol, depois conseguiu ainda o empate, teve prorrogação e aí nos pênaltis, que é aquela, o pessoal chama de loteria, só que foi mais competente aí o time do Real Madrid, décima primeira Liga dos Campeões. Detalhe dessa cobra de pênaltis aí, o goleiro, o Oblak do Atlético de Madrid, não pulou ali para o lado esquerdo, nenhuma vez, Luciano, e todos os pênaltis praticamente foram batidos do lado esquerdo dele. Infelizmente aí, a gente estava torcendo, nossa torcida não valeu muito, e aí que tá, né? Cristiano Ronaldo não fez nada o jogo inteiro, o pênalti decisivo, ele bateu e deu título para o Real Madrid, décima primeira Champions League. Isso aí, tem estrela, né? Tem estrela de campeão. Campeonato Brasileiro teve rodada nesse fim de semana, como é que foi? Passar aqui rapidamente os resultados, Luciano, o Cruzeiro empatou em 1x1 com a América Mineiro, Atlético Paranaense ficou, tem uma vitória em casa, tá se reabilitando, 2x1 no Figueirense, Chapecoense e Santa Cruz 1x1, Corinthians fora de casa, venceu por 2x0 o esporte, aliás, o esporte lanterninha do campeonato, mas foi a primeira vitória do Corinthians fora de casa, começa a engrenar novamente no campeonato brasileiro. Ponte Preta foi derrotada em casa por Flamengo 2x1, Fluminense venceu o Clássico Carioca 1x0 no Botafogo, Vitória da Bahia e Atlético Mineiro empataram em 1x1, o Clássico Paulista, o Palmeiras perdeu, Luciano, 1x0 pro São Paulo, o Palmeiras entrou muito bem no jogo, criou três chances de gol claras bem no início do jogo, mas como diz o Maurício Ramalha, a bola pune não fez e o São Paulo muito bem postado, o time do São Paulo, a cara do treinador, o Paton Balsa, conseguiu levar pro campeonato brasileiro o espírito da Libertadores e conseguiu aí fazer um gol com Paulo Henrique Ganso e depois o jogo ficou aberto, né? São Paulo teve grandes chances no segundo tempo, pra mim o melhor jogador do Palmeiras foi o Fernando Pras, fez grandes defesas e hoje é o dia das piadinhas com o Zé Roberto, né? O atacante do São Paulo fez o que quis com o experiente Zé Roberto aí. Então o Palmeiras agora fica aquela coisa, qual que é do Palmeiras o campeonato? Ganha uma, ganha uma bem, perde outra, tá? E com duas vitórias e duas derrotas o Palmeiras. Seguindo aqui, o Grêmio venceu Curitiba por dois a zero e o Santos, depois de dez meses, voltou a conhecer uma derrota jogando na Vila Belmiro, perdeu por um a zero por um internacional. Inter e Grêmio, aliás, são os líderes do campeonato brasileiro. Luciano, só pra encerrar, falar de seleção brasileira, muita gente ficou acordado até tarde ontem, jogo da seleção contra o fortíssimo Panamá, começou às dez e meia da noite, teve um gol no início do jogo Brasil com o Jonas e tal, parecia que ia ser moleza, mas a verdade é uma só, né? A nossa seleção não é mais aquela seleção, né? Ele fez um gol no segundo tempo com o Gabigol, eu confesso, eu tava dormindo, eu acabei dormindo no meio do jogo, tão chato que tava o jogo, acordei com esse gol pensando assim, nossa, gol do Gabriel, quanto será que tá pro Brasil? Será que tá uns 4 a 0? Não, era 2 a 0, já era metade do, mais da metade do segundo tempo, o Brasil que agora joga a Copa América centenária. Luciano, eu penso assim, já que não temos uma geração excelente, né? De jogadores excelentes, porque jogador de seleção brasileira tem que ser excelente e já que não temos esses jogadores excelentes, o negócio era montar um bom time, então, né? Como pegar um excelente técnico e pegar desses bons jogadores e montar um excelente time, é isso que tá faltando, a gente não tem jogador e não tem comando, Dunga pra mim não serve pra seleção brasileira no momento não. Eu espero tá errado, mas eu acredito que esse time não vai longe na Copa, na Copa centenária não, na Copa América, tanto é que a própria CBF já priorizou a Olimpíada, né? Que seria um feito inédito, aí a tão sonhada medalha de ouro olímpico também tá difícil. Pra ter uma ideia, Luciano, como que é complicado, né? O Lucas, atacante do PSG, não foi convocado, né? Tava lá assistindo o jogo no Morumbi, do Palmeiras e do São Paulo e do Palmeiras. É muita incoerência, muita coisa inventada, mas a gente, como brasileiro, segue torcendo sempre pra seleção, mas... Tá difícil. Luciano, muito obrigado, então, até amanhã. Até amanhã. E aí E aí